Rapaziada, bora lá, você que vai dar um toque? Lógico, quem é o único piloto profissional aqui nessa área? É, é você né, e rapaziada, a Google tá rebaixada agora a frente, não tá aquele rebaixado, mas mano, tá melhor do que tava nos últimos vídeos já né, filé do boi, eu vou atrás aqui pra filmar vocês mano, parxa, vai entrar aí, tamo aqui com o co-piloto Murilo Gomes, você tá doido rapaziada, vai caber o nego bala aí, toma essa coca que aqui o negócio vai ter velocidade, eu pesei, sabe quanto que eu tô pesando? 79, pesei lá no Confiança, só se aqui pra frente o gredão, tá porra, mano, ô mas tem combustível? Tem um galãozão atrás quando a gente vai abastecer, meu, então quer dizer, resumindo né, vamos ficar no meio da rua, eu sabia mano, aqui é assim, só vai mesmo quando acabar mesmo, só vai abastecer quando acabar, quando parar na rua né, eu sabia mesmo rapaziada, rapaziada, uuuhu, olha lá o botão, é que é né, vai abaixar a mão aí, tá bom, tá confortado aí também mano, quase morrido, aí, freio, ó, o freio, é, o freio, o freio, não só não é igual o carro normal né, o freio é duro né, por causa que não tava o bagulho do vácuo lá no, quem é que vai ser o gosto, os maninhos? Maninhos, maninhos, ó, viu que cantou pneu? Sem brilhagem aqui, brilhagem de cerâmica, ele tá jogando, ele tá jogando, ele tá jogando de alegria, ele tá jogando, ó, ó, nossa, pô, fileca, agora mano, irmão, tu vai confortar, mamãe, é? É, tu é macio, mano, voltinho de olhando, sem entender mano, é tipo, que porra que é essa mesmo, mano? Não, mano, tu é macio agora mesmo, de verdade mesmo, mano, ó, a velocidade de cruzeiro aqui agora, é? Meu Deus do céu, que marrocau é? Que marrocau é? Que marrocau que tá o motor? Quinta, tá em quarta? Quinta? Não, o motor tá em quinta, o motor tá em quinta, o painel não funciona? Não, o painel não, é pra tomar multa, entendeu? É pra tomar multa, aí tem que, liga o GPS aí, neguinho, onde já deu 107, ó, acho que foi o GPS, você vai, doido? Não tem uma ruinha pra dar nada, ele vai dar um, ó, filho, ó, filho, vão no maninho, filho, vai capotar em casa, vão no maninho, os doidos, mano, você é louco, meu irmão, você é doido, mano? Vem com um cavalinho de palo aí na avenida, né? Cara, tu do céu! Ele vai dar uma puta! Não, o pai não, o pai não! O cavalinho de palo não ia virar, não, mano! Mas vira aqui atrás, vocês tão pesados aí que ele vira, velho! Nossa senhora! 80kg mais 80kg? Nossa, que louco! Nossa, rapaziada! Esse cara é doido mesmo, mano! Pai, eu falo pra você que anda mais do que um carro meio antigo, velho, velho, anda mais! Pai, moiquinha, 0.150, hein! 0.150, mano! Esse cara é doido mesmo, mano! Puxou o cavalinho de palo no vento! Tem 4, mano! Tem 4 dentro, mano! Meu, agora tem 5 agora pra pop, ó! Pra não passar no comando, hein, mano! Se o cara vai querer abrir o capu, não vai dar bom, hein! Documento, ó! Detalhe, documento tá pago já, viu? Ô, Henrique, quanto é IPVA desse carro aqui? IPVA não paga mais! Liberado? É, IPVA já era, não paga mais! Agora nós só pagamos o documento! Esse cara tá aqui com a lei, então! R$195,00! R$195,00 o documento do bagulho! R$195,00 o documento do bagulho! Esse aqui é o pai desse, ó! É mesmo, né, mano! É o pai, que lá é o filho! Mano, eu não confio muito no freio, não, gente! Ó, o painel 2022! Aí o painel aí, ó! O painel consola na parede é por hora, filho! Mano, nós andamos na rodovia, nós andamos no limite da pista! É! Por hora, tá ligado! Chama, meu Deus do céu! Eita, goto sereno! Tá mais confortável que o meu Audi, mano! Tá gostoso mesmo! Tá mais confortável que o Audi A4! Ó, vira carro aí, doido! Ué, aqui não é mão nossa, não! Não é nada! Mano, eu tô achando que tá de moto! Tá de moto, mano! Ô, Vila, tá de moto não, maluco! Queria tanto abrir o vídeo de trás, mas não abre o vídeo de trás, mano! Tchau! 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 Tá! Não lavou ainda? Esta filha aí, rapaz! Vira que não posso veravezão pra abastecer, ó! Esta filha aí o motorzão ainda, hein! Gostou ou não? Sem tempo de gasolina, 30 quilômetros por litro, Fiesta A gasolina custa 7 reais, agora a gente tem que fazer uma modificação 30 quilômetros por litro, Fih Olha o primeiro Pode colocar uns... O cara é fera, hein? Pode colocar uns 35 reais Gasolina? Motor de gasolina Quando ele vai passar ele para álcool É, quando ele vai passar ele para álcool Tá quente, hein, mano Não bate tanto o ar aqui na mão Olha o radiadorzinho aqui O radiador XRE Nossa, o radiador tá quente, hein, mano Vamos dar uma maneiradinha, não Eita gota serena O radiador tá quente do bagulho, hein, mano Nossa, mano Para onde já põe o combustível? Fui lá Olha lá Olha lá Para onde já põe o combustível? Meu Deus do céu Vai ver mais uma volta, então, rapaz Olha o jeito que... Olha o jeito que... Eu vou passar cartão Pode passar no débito para nós aí Débito Débito Aí, rapaz, a gente que bastece o trem, ó E assim vai Tá saindo o ar E não é que começar Ele retornou para dentro do tanque? É... Ah, não tá ativo o tanque ainda, né O certo é ligar lá, né Mas nós não conseguimos ligar ainda Meu Deus do céu Você virou a bomba que o cara mandou ontem? Aham Aquela bombinha lá, vácuo Vai dar bom, não vai? Tá, tá indo Aproximação Não, precisa da minha via, não Fechou Vamos encher o tanque aqui que a gente vai lá almoçar agora Se der tempo, né Porque a gente tá pra fechar já O maninho tá pra fechar já Mas vai chegar lá bem em cima mesmo, mano Tem combustível, tá, né? Tá Tá O bolinho deixou reserva, né Olha, deixa combustível reserva ali Se acabar Olha, ó Deve ter uns 8 litros aqui, rapaziada Mas não andou uns 10 dias esses 8 litros, mano 35 reais, mano 35 reais, anda a cidade inteira, filho Dá a semana inteira Um litro só anda a cidade inteira Um litro, né, mano Olha aí Rapaz Esse cara é doido mesmo, ó Tá indo, Neguinho? Tá Vai começar a vazar aí? Não, não vaza aí, não Não vaza? Mas beleza Enchemos o tanque aqui, rapaziada Vamos lá pro restaurante almoçar E, mano Vamos ver se nós gravamos vídeo na Ford Vamos ver se nós passamos na Ford Esse cara aqui pra ver O que é a reação dos mecânicos da Ford Rapaz, estamos chegando aqui no... Ô, mas tá fechado, não vai, não? Ei, Murilo Mas tá fechado, eu acho Tá louco Que louco, mano E aí, moleque? Alguém ali, ó Meu Deus Esse cara é doido Esse cara é doido, mano Esse cara é doido, rapazada É isso aí, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau